Se eu perguntar pra você se você é inconformado ou se você é insatisfeito com a vida, o que será que você vai me responder? Estar inconformado é como, por exemplo, um sapato que você usava na sua infância, que você gostava muito, mas que ele não cabia mais no seu pé. Apesar de te trazer lembranças de brincadeiras que você já fez, de coisas que você já fez com aquele sapato, começa a te gerar dor, começa a te dar bolha, começa a te machucar. Então, você tira aquele sapato pra ir pra um sapato maior. Então, estar inconformado é justamente entender que sim, eu sou grato ao que me trouxe até aqui, eu sou grato a essa vida que eu tenho hoje, mas eu preciso de mais. Pessoas insatisfeitas são aquelas pessoas que veem que o sapato tá ali apertado, tá dando bolha, tá dando mau cheiro, tá suando o pé, tá machucando, tá justamente não confortável, mas a pessoa continua ali, naquele sapato pequeno, naquela vida pequena, naquela condição pequena, naquele corpo que ela se olha no espelho e não se vê, como durante alguns anos da minha vida eu também fiquei, e ela reclama. Enquanto você estiver insatisfeito, nada muda. Agora, a partir do momento que você se torna um inconformado, aí as coisas mudam de figura. A mais pura verdade é que eu já era inconformada antes de nascer. É isso mesmo, a prova de que eu não cabia dentro dos padrões, desde antes de vir aqui pra essa minha missão, né, que eu chamo de propósito na Terra, é que eu nasci prematura. E nasci depois de três tentativas que a minha mãe, a dona Marta Canin, teve de três irmãos que ela acabou perdendo. Ela tinha um problema que se chamava bolsa rota. E aí então, ela teve, como o médico disse, a loucura de engravidar de novo. E ele disse, olha, dessa vez, se você quiser segurar esse bebê, você vai ter que ficar na cama, literalmente. Tinha que tomar um monte de hormônios, até por isso que eu sou grandona. Eu era prematura quando nasci, mas já nasci com mais de três quilos, mais de cinquenta centímetros. Então, sempre fui diferentona desde antes de nascer. E isso, pra mim, só mostra uma coisa. O teu propósito, o meu propósito, ele tá alinhado desde antes de a gente nascer mesmo. A minha mãe projetou tudo isso pra estar junto com o meu pai. Pra continuar aquela vida, né, como um casal. O que não foi bem assim. Meu pai tinha um hobby que ele gostava muito de fazer, e na época da gestação da minha mãe. E até antes disso, ele teve que deixar de lado, que era a caça. Quando eu tinha cinco meses, ele foi caçar, e aí, num acidente, a arma acabou disparando nele, e o meu pai veio a falecer. E apesar de não ter conhecido o meu pai, não é bem assim, como as pessoas dizem, né? Você não tem saudade daquilo que você nunca conheceu. Porque a presença do meu pai sempre esteve muito constante na minha vida. E a minha mãe, eu me lembro muito bem, ela deixou durante bastante tempo um perfume, que eu não me lembro o nome, mas era um perfume que o frasco dele era totalmente de vidro. E ele era... Eu tentei ficar enrolando vocês aqui, sem me emocionar, mas é porque isso pega muito. Isso é pelo tanto de amor que eu tenho pelo meu pai. Um frasco de perfume, e o perfume era amarelinho, e o frasco era todinho de vidro. E era o perfume do meu pai. Mãe, eu acho que eu nunca contei isso nem pra senhora. Mas quando eu tava muito brava, que alguma coisa acontecia, eu não tinha o meu pai pra me proteger, eu ia até a penteadeira da minha mãe, eu abria aquele perfume, que já era antigo, né? Já tinha vencido. Eu abria, eu sentia o cheiro, e eu passava o perfume do meu pai. Porque era uma maneira de ficar mais forte. Essa emoção que eu tô tendo agora, não é pela falta de ter um pai. Porque eu não tive o pai. É pelo contrário. É por toda a presença do meu pai, que me acompanhou desde sempre, e que tá sempre comigo. Porque 50% do que eu sou, é o meu pai. Essa questão de ser gordinha, na infância, nunca foi um problema pra mim. Porque eu tinha tantas outras qualidades, e quando a gente vai falar da gente mesmo, existe aí uma crença, que é uma crença coletiva limitante, de humildade, ou na verdade, falta de humildade. Quantas vezes, você já se orgulhou dentro de si, da criança que você era, das coisas que você fazia, mas quando alguém te pergunta sobre a sua história, você fica com dedos pra falar de você. Então, eu não vou ter dedos pra falar de mim. Eu não tinha uma preocupação de ser mais gordinha do que o resto da turma, sabe? do que as pessoas que eram da mesma idade que eu, os meus primos. Porque, em primeiro lugar, eu desenhava, aliás, eu desenho muito bem. E isso era um ponto que todo mundo ficava em volta de mim, e dizia, nossa, como ela desenha bem, eu me lembro da minha tia, que ela sempre conta a mesma história, minha tia Nilza. E ela fala, nossa, você devia ter uns 3 pra 4 anos. E aí, a gente tava cuidando de você, porque a sua mãe tava estudando. e a gente falou, olha, faz um cavalo, vamos ver se você consegue fazer um cavalo. E eu não fiz só um cavalo, eu fiz vários cavalos. É uma pena não ter pra mostrar pra vocês, mas o que ela conta é que eu fiz, inclusive, um cavalo mais na frente, um mais no fundo, e um lá no fundo. Então, essa coisa de saber desenhar, que hoje não mudou, né? Eu não faço mais desenhos no papel, faço por hobby, mas eu faço desenho na vida das pessoas. Então, eu desenho a vida das pessoas. Então, esse era um ponto. Um outro ponto é que eu sempre fui muito esforçada. E eu não me via como inteligente, eu me via como esforçada e inconformada. Então, quando tinha alguma matéria nova, quando a professora explicava alguma coisa nova, e ela falava, e parecia que ela tava falando em outra língua, na mesma hora, vinha o botãozinho da inconformidade. Não, peraí. Eu não tô entendendo isso aqui, nem que eu tenha que ficar a noite inteira estudando, e isso desde pequena, passava, assim, até do ponto do horário de uma criança dormir pra estudar. E aí, quando chegava no outro dia, quando chegava nos trabalhos, quando chegava nas provas, eu me saía bem, porque eu tinha decorado tanto, terminava a minha prova, depois ajudava, tanto é que naquela época tinha um esquema na escola de monitoria, né? Então, eu fazia de tudo pra poder terminar mais rápido, pra me conectar com pessoas. Porque, na verdade, isso sempre foi o que eu mais amei, me conectar com pessoas. Então, uma maneira de eu conseguir me conectar com pessoas era ensinar pessoas. Minha mãe, quando eu era pequena, também uns 3, 4 anos, e ela precisava pagar as contas de casa. Então, ela trabalhava como construtora de imóveis, ela fazia os bicos que ela tinha que fazer, dava aulas eventuais, também de primeira a quarta série. E aí, ela também ia pro Paraguai, minha mãe era muambeira. Então, ela saía sempre quinta-feira e voltava só no domingo, praticamente toda semana ela fazia isso. E ela me trazia todos os brinquedos que você nem imagina. Bonecas, eu tive todas as barbas que você pode imaginar, porque minha mãe sempre trazia pra mim. Mas eu deixava isso tudo de lado, ou pior, ela falava, a Suelen, né, que meu nome é Suelen, a Suelen, ela fazia as bonecas de Frankenstein. Mas assim, eu brincava, eu tirava a cabeça de uma, colocava em outra, mas largava logo lá, porque o meu negócio era ir pra casa da minha avó, que até hoje mora do lado da nossa casa, tem um portãozinho, né, que divide uma casa da outra. E aí, tinha o quartinho de ferramentas do meu avô, e eu pegava uma lozinha, mas daquelas lozinhas velha, sabe? Que tinha até umas coisinhas escritas, loza de bar, sabe? Tinha uma loza daquela, aí eu pegava giz, quando tinha giz, quando não tinha giz, eu pegava gesso dos vizinhos que estavam construindo e fazia aquelas molduras de gesso, chamava a galera da rua, da casa onde eu nasci, que ficava num fim de rua, num beco, colocava, tinha um prego, gente, um prego certinho, assim, ó, pra gente colocar a lousa, e eu ficava uma manhã inteira ou uma tarde inteira ensinando. E realmente, eu nasci pra estar com outras pessoas. Essa questão de trabalhar muito cedo, nova, era uma maneira de estar mais perto da minha mãe. E aí, você pode se perguntar, mas como assim estar mais perto da sua mãe, sendo que no momento que você estava lá fazendo o seu trabalho, ela não estava lá. Eu sempre vi minha mãe trabalhando muito, e todas as vezes que eu podia me conectar com ela, porque conexão com pessoas é o que está me mantendo viva aqui nessa terra, procurar trabalho desde pequena era algo que me conectava muito à minha mãe. E também ao meu pai, porque eu sempre ouvi justamente que ele trabalhava bastante. O meu primeiro trabalho, eu também tinha uns oito pra nove anos, que foi o trabalho de palhaça, né? Eu era palhaça em festinha infantil, e eu mais me divertia do que brincava, mas eu já ganhava um dinheiro muito bom pra aquela época. Essa minha tia Natalina foi sempre a pessoa que disse assim, pra você nada é impossível. E foi um valor muito grande que ela entregou pra mim naquela época, que é sobre o ser vivo, é sobre o transbordar, é sobre deixar fluir de você algo que vá beneficiar o próximo. E a gente começou a fazer trabalhos em orfanatos, em asilos, em lugares que as pessoas precisavam sorrir, as pessoas precisavam se alegrar. Então, desde pequena, com esse trabalho também, eu sempre levei alegria, eu sempre busquei levar esse ânimo pras pessoas ao meu redor. Tem um trecho do meu livro que eu vou contar pra vocês, que é das 90 afirmações de quem já vive o segredo. E ali eu conto nos mínimos detalhes o dia que eu estava passando pela escola de artes onde quando eu olhei aquilo, eu tinha certeza absoluta que eu estudaria lá, mesmo sabendo que minha mãe não tinha condições, eu simplesmente me vi lá dentro. Eu conto no livro que eu meio que passei a mão por umas plantinhas que tinham no muro, sabe aquelas plantinhas que tem até umas florzinhas que dão um leitezinho na hora que você puxa, sabe? Meio vermelhinhas assim, eu passei, puxei uma daquelas folhinhas, senti aquele cheiro daquela tinta óleo, tinta acrílica, olhei ali, vi a minha professora na época, a Márcia Porto, pintando um quadro gigantesco e aí eu cheirei aquilo, cheiro de novo, presença de novo. E eu disse, eu já estou estudando aqui. E de fato foi o que aconteceu, porque eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, eu acho que eu estava nesse dia passeando com a minha irmã e aí eu falei pra minha mãe, ó, eu quero estudar nesse local. Mas filha, você sabe que a mãe não tem dinheiro pra te pagar. Eu falei, mãe, só me leva lá. Isso eu tinha oito anos de idade. No final das contas, conversei, né, eu conversei com essa professora, a professora me deu um teste que foi um desenho que eu tinha que fazer ali livre e eu ganhei a bolsa. E aí depois que eu ganhei a bolsa de estudos pra estudar nessa escola, eu digo que eu ganhei boa parte da minha vida. Porque com essa escola vieram as primeiras viagens que a gente sempre fazia pra São Paulo, né, pra ver as exposições. Naquele momento, vem da metrópole e depois voltando pra Arassatuba eu comecei a me sentir inconformada. E aí eu sabia que não adiantava nada ficar inconformada se eu não fizesse nada a respeito. Na adolescência, os problemas com a obesidade, principalmente por conta de troca hormonal, vieram as frustrações, vieram as compulsões, vieram as tentativas e mais tentativas de emagrecimento até que eu cheguei a uma dieta chamada dieta da USP. E eu me lembro que nessa época a gente tava inaugurando lá em Arassatuba o McDonald's. Então não tinha McDonald's lá e eu tava no meio dessa dieta passando muito mal. Não tinha emagrecido um quilo ainda, mas eu passei em frente ao McDonald's. Aquele M amarelo, né, aquele cheiro que só de eu falar você tá sentindo cheiro. Hoje eu vou sair da dieta e eu vou comer esse lanche. e eu tava tão debilitada na saúde por conta da falta de comida que tinha nessa dieta que a insolação que era essa tuba é quente, 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 quente. E aí eu fui chegando perto, a minha visão ficou turva e quase ali, ó, na esquina do McDonald's, pum! Eu dei um apagão, eu desmaiei. Eu entendi uma coisa. Eu não sei sozinha ter controle de mim mesma. Eu precisava de direcionamento se eu quisesse emagrecer de verdade. Eu precisava de profissionais. Como eu sabia que eu não estava conformada com a minha situação atual, seja ela financeira, seja ela de não estar morando naquela grande metrópole que eu tinha conhecido, eu sabia que eu precisava de uma coisa. Dinheiro. E aí você pode pensar, nossa, ela caiu numa vala tão comum, mas eu vou te dizer o que o dinheiro sempre foi pra mim. Ele sempre foi um instrumento pra que o meu inconformismo pudesse se tornar a realidade desejada. Então, eu não tive escolha e eu fui trabalhar com 16 anos como babá. Trabalhei durante dois anos como babá e ter trabalhado como babá não me trouxe apenas o salário ali. Esse trabalho como babá me levou a um trabalho aí sim mais conectado com essa questão do desenho, com essa questão de conexão e principalmente com a questão da educação. Eu fui professora de artes dentro de uma escola o Eri Domus, que é uma escola construtivista, graças a esse trabalho que eu fiz de babá pra Adriana Foreste. Um beijo, Adri, maravilhosa. Hoje, a minha querida Juliana já está se formando em medicina. Então, gente, esse rostinho aqui tem segredo por trás disso, tá? E aí, eu logo comecei a fazer a minha primeira faculdade que aí já me deu o aporte que eu precisava pra poder ser professora. E quando eu me formei, até mesmo com relação ao meu TCC, que na época tinha sido design de joalheria, minha primeira faculdade foi de desenho industrial, e o meu professor orientador falou, se você quiser trabalhar com joias, se você quiser trabalhar com esse mercado, você vai ter que ir pra São Paulo. Então, em dezembro mesmo, logo que eu tinha feito a minha formatura da primeira faculdade, eu não tive dúvidas, eu fui pra São Paulo. Minha mãe, os meus tios, você é maluca, como é que você vai ficar lá, com quem que você vai morar lá, o que que vai acontecer? E nesse momento, começa a fase da minha vida que se virasse um filme, eu chamaria de A Revolução. Eu fui morar em cima de um barraco de uma senhora, quando eu abri a janela, eu vi o esgoto. Não era difícil naquela época eu estar assim à noite, dormindo, sentir umas cosquinhas, e aí falar, não, são as baratas, deixa eu continuar dormindo. Eu morei dois anos nessa casa, mas eu nunca estive lá. Eu nunca me vi lá. Eu sempre fazia as minhas meditações, as minhas orações, abrindo aquela janela, olhando pro céu. E de lá, desse céu, eu imaginava como é que ia ser durante muito pouco tempo. De 700 reais que eu levei no meu bolso pra essa viagem, que eu não sabia como é que ia acontecer, cheguei, enfim, na grande joalheria que o meu professor orientador tinha falado, que era Mr. Dan Sauer. Lá, eu fiz uma carreira na Mr. Dan Sauer de seis anos, onde eu saí de lá subgerente. Então, eu consegui sair justamente daquela cidade, do interior, daquele conceito de caipira, falando pobremente o inglês pra trabalhar numa grande joalheria, onde eu tinha salários que pra minha idade eram salários que você comprava um carro do ano por mês com o salário que eu tinha. Mas adivinha, depois do trabalho que eu fiz lá, aquilo já não fazia mais graça e o meu inconformismo me fez pedir as contas dessa empresa. Com aquele salário que eu tinha, que eu viajava pra fora do Brasil, fiz várias viagens internacionais e tendo a certeza absoluta de que eu poderia ter a minha própria empresa pra lapidar pessoas e não joias. Falei, mãe, saí da joalheria, não tô mais da joalheria. Ela teve um tempo ainda de gerir essa situação, ela falou, mas como que você saiu da joalheria? Eu falei, mãe, eu saí da joalheria, não vou trabalhar mais lá e eu vou mexer com o blog, eu vou fazer a história do blog acontecer e justamente o blog aconteceu por conta de vencer de vencer a obesidade. Paralela a essa saída da joalheria, eu tive o término de um relacionamento extremamente abusivo, onde eu recuperei todo o peso que eu tinha emagrecido anos antes, então eu achava que como eu até pagava as coisas pra esse meu ex-namorado, ele tinha que não reclamar de eu estar gorda nem nada, então foi um relacionamento abusivo da parte dele por conta de traições e mais traições e também por conta da minha parte, porque eu estava me traindo, não cuidando do meu templo, que é o meu corpo e porque eu também tinha essa questão de controle, de controlá-lo. Ele tinha engravidado uma outra menina, isso mexeu muito comigo, me deixou extremamente debilitada e eu até tentei tirar a minha própria vida, porque pra mim não fazia mais sentido nesse momento, no momento de vale, no momento onde era um ponto final, não tinha mais o que ser feito, a minha vida deu o que eu chamo de a grande virada. o que eu chamo do que eu chamo do que eu chamo de